Daí uma parte da imprensa fala que eu demorei seis meses para comprar a vacina da Pfizer no ano passado. Me aponte, por favor, qual país comprou a vacina da Pfizer no ano passado? E a União Europeia anunciou hoje que fechou acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. O bloco, que reúne 27 países, vai comprar 200 milhões de doses e tem a opção de adquirir mais 100 milhões. Israel assinou um acordo com a Pfizer, farmacêutica americana, para receber 8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O Reino Unido começou hoje uma vacinação em massa contra o novo coronavírus. 40 milhões de doses da vacina produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech já estão disponíveis para os britânicos. O sexto país a aprovar o uso emergencial da vacina da Pfizer. Estados Unidos iniciam imunização. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu neste sábado a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, dando início à campanha nacional de vacinação no país. Chile, México e Costa Rica começaram a vacinar hoje. Os países estão usando o imunizante da Pfizer.